E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho O morro não tem voz, ele é somente atacado, mas não se defende E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho Não deixou a elite me fazer marginal e também em seguida me jogar no lixo Como o morro não tem direito à defesa, só tem direito de ouvir Imaginar ladrão, safado, acabou A minha papilá quer um lápis e papel no bolso da jaqueta Na minha cabeça uma fita cassete gravada na mão Então o que é que faz os autores do morro? Ele descantando aquilo que ele queria dizer, falando E eu sou o contador E toda vez que descia o meu morro Mas toda vez que eu descia no morro do galho Eu tomava uma dura, o homem voava na minha cintura Pensando em encontrar aquele três oitão Mas como não achavam Ficavam mordidos, não me dispensavam Abri uma caçapa e lá me jogavam Mais uma vez na trancadura pra averiguação Abri o meu boletinho O Cana Dura dizia, eu sou um bom cidadão O Cana Dura que ficava muito injuriado Porque era obrigado me tirar da prisão Mas hoje em dia eles passam E vem, me abraçam, me chamam de amigo Os que são compositores gravam comigo E até me oferecem total proteção Humildemente agradeço E digo pra eles estou muito seguro Porque sou bom malandro e não deixo furo E sou considerado em qualquer jurisdição E é o pessoal do morro que escreve O pessoal da Baixada Fluminense Aquele que pega o trem Quatro horas da manhã, cinco horas Aquele que acorda três horas da manhã Pra trabalhar Aí bota um bocado de arroz Feijão na marmita Aí vem, quando passa o lubezom Toma, ninguém encontrou com o lubezom O teu aparelho vai ter que trocar o chassi Eu ia ligar, tava tentando ligar pra você Nesse instante É, e vai ter que trocar o chassi E esse chassi só tem lá na Praça da Harmonia Porque o que vai mandar no mundo atualmente Vai ser refrigeração, eletricidade e informática Essas três coisas Porque o cara pra entrar lá em Marte, né O astronauta Tem que ter refrigeração Senão ele não aguenta Mas eu te dou uma posição ainda hoje Tá bom? Um abraço Olha lá ARC Autorremoção de cadáver 024 Isso aqui é um trabalho que Desprende muito Oxigênio do homem Que se diz Você não dorme Você não come Então o homem aqui Ele sobrevive à morte Abre, Béu e Béu Se liga no que eu tô dizendo Eu já vi poste virabife Esse é o papo Eu já vi poste virabife Já delirei de terror Sabe como é o nome disso aqui? Sabe? Garaté Pra pegar de fundo Sou de merda Já vou pra 48 Já vai? Já vão eles Vamos embora pra 48 Sabe aonde é 48? Seropédica Pra você ver Pra ganhar um qualquer Tem que sofrer mesmo Porque pegar no 38 Então é fácil Mas tem que ter disposição Pra apertar o gatilho E eu não tenho essa disposição Por isso que eu trabalho na obra Essa disposição aqui eu tenho Meu certo é esse daqui Eu já disse a você Que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso O verdadeiro malandro É trabalhador Ele não vive Vive de pilantragem A palavra malandro Quer dizer inteligência Malandro usa consciência Bandido é mão no revólver É o bicho é o bicho É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho Vem pra fazer coisa ruim Vem pra implantar o terror Esse é o bicho O mané deixou puro Falando da massa E dizia que era fera No muquiço Ao pisar no lodo Não teve frio Meses por roubo Na esquina de cara Com o bicho É soltar o bicho É pra partir pra cima Botar as ferramentas Pra funcionar Já tem um cara Que vira um bandido Por orgulho Pra ele Na concepção dele Ele é um bicho solto E na concepção Do malandro Ele é otário Ele pega um revólver Ele faz de tudo Ele é mau Ele mata Mas quando chega alguém Que é superior a ele Ele fica com medo Ele sem arma Não é ninguém Ele canta as tramas Você com revólver na mão É um bicho Ferói Ferói Sem ele Andar rebolando Até montar de voz Isso aqui Capulão Você com revólver na mão É um bicho Ferói É sim Sem ele Andar rebolando Até montar de voz Estudando esse aluno Porque sei que você Não é de nada Quando leva um arrocho Dos homens De bandeja Entrega toda rapaziada Acha bonito Ser bicho solto Mas não tem disposição Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel Também na prisão Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel Também na prisão Olha aí safadão Então um cara que vira bandido De uma hora pra outra Que é o otário Que vai se meter Ser bandido Mas não é bandido No primeiro tapa Ele cagoeta Ao cagoeta O cagoeta é o bicho Mais canalha Mais safado Mais pilantra Que existe no mundo É aquele juda Que botou aquelas moedas Na mesa e falou O que eu beijar É o cara Ele cagoetou de tabela Que todo mundo Queria pegar Jesus Mas ninguém sabia quem era Ele foi o cagoeta Se você ver um cagoeta Na cadeia Como é bonito Como é lindo E na colônia penal Assim que você chegou Deu de cara com os bichos Que você cagoetou Aí você foi obrigado A usar fio dental E andar rebolando Essa diferença Canalha do otário Pro malandro Pode ir, meu pai Pode ir Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Quintal De repente brotou Um tremendo matagal Quando alguém me perguntava Que mato é esse Que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Mas foi pintando sujeira O patão estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram ao ver Todo dia uma aglomeração E deram o voto perfeito E levaram todos eles Pra averiguação E daí Aí eu digo Na hora do sapecaiaia O safado gritou Não precisa me bater Que eu dou de bandeja Tudo Cagoetou tudo, rapaz Vai levar os caras Lá na bocada dos irmãozinhos Sapecaiaia É um couro que come No lombo da rapaziada Tem o delegado sagaz Aquele delegado da antiga Bota lá na arara Bota lá na sal Sabe o que quer dizer sal? É na hora do couro O couro com medo Bota lá na sal Meu compadre foi samanga Ele estava desprezado Pera aí Tô fora Cagoetando Tá cagoetando Aí é o seguinte Tem o lance Que o cara bota Bota lá na sal Na sala do pau Aí o cara vai Aí o cara pensa Que ele vai ser Tatado com carinho Ele vai ser anestesiado Mas de outra forma Aí quando manda o cara Botar os dedão na gaveta Aí o cara fica com o pé já Bota o dedão aí O que você vai fazer? Bota o dedão aí Quando bota que empurra a gaveta Aí o cara vem botar os dedos Ele vai estar assim Pera aí Mas eu falo pro senhor Aonde que é a parada Eu já digo pro senhor Onde que é Pode deixar meus dedos intactos Que vocês nem imaginam Que é o pau da cana dura Quer se levar Bambuzada O bambu quebra no meio Quem que aguenta cacete? Ninguém Quatro, cinco batendo nele E fala E como é que Ele fala até o que não fez Diz que matou a mãe E o pai Então ele não matou ninguém Pra parar de apagar Que mal lhe fez O meu povo humilde da colina Que mora lá em cima Vivendo a vida de cão Então como eles dizem a realidade Que dói Eles aí dizem que eu sou cantor de bandido Porque os autores que escrevem pra mim São favelados São não sou o que Bizerra é cantor de bandido Dólatano marginal É do lado É defensor de bandido É de comissão É quem defende bandido É advogado É juiz, né? A linha do Bizerra A linha do Bizerra é a linha mais difícil Eu tenho uma porrada de música aí dentro Música de amor Eu gravo com qualquer um Mas pra gravar com Bizerra Não tem amor, né? Eu não posso cantar o amor Quando eu nunca tive Eu sou realista Quanto é real E essa pá de ladrão Que usa colarinho branco Rouba o dinheiro do povo E assalta banco Isso não tens coragem de dizer Porque quando o camarada é rico Poderoso Ninguém vai dizer que ele é muito malandro O cidadão aí é o supra-assume da inteligência É um grande homem Assim como tem os grandes vultos E quando é pobre Não pode ser inteligente Então vira malandro Mas no sentido Querem dizer que vive a margem da lei Que não sei mais o que Entendeu? Então se você der uma volta em Brasília Aí você vai encontrar malandro Tudo lá Faz o que bem quer Entende Fica por isso mesmo Isso aí sim Agora aqui não Esse negócio roubar uma galinha Tem cana Não tem malandro Não Vou apertar malandrade Mas não vou acender agora Se segura malandro Rapazeia a cabeça piora Se segura malandro Rapazeia a cabeça piora Você não está vendo Que a boca está assim de corujão E onde você está doidado Todos eles a fim de entregar os irmãos O malandrade dá um tempo Deixa essa pá de canário embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Eu vou apertar Miserra da Silva é campeão nisso Porque ele está no meio Ele está no meio Ele conhece desde armamento leve Armamento pesado Passa o rodo nele Foi o catatau Chegou do xadrez Pode passar Porque a gíria É uma cultura negra Abado Eles foram os escravos Que montaram Eles entram Quando iam traçando Plano de fuga Quilomba Eles aí falavam Aquilo em gíria Tá hora A gente vai dar um pinote Tá hora Que era pra eles não entenderem Entendeu É justamente hoje O que os intelectuais Fazem com a gente Eles vão pra escola Aprende Na vertéria Da cutum Da tumba Da bundum Da tavene Aí chega Fala com você O dia todo dia Chama você Do que quer E você não entende nada O senhor Se senhor Doutor Tá bem Se senhor Doutor Tá Doutor Se senhor Se senhor Ele sabe o que é Então o que a gente faz A gente também pode conversar Com o doutor Do mesmo jeito Ele fica o dia todo sentado E não entender nada Também Aí é zero a zero Agora o bambu quebrou no meio Preste bem atenção No tudo que eu falo O bambu quebra no meio Quando vacila Vacila quebrou o bambu Aí é o seguinte É seral Tem gente Deve ocupar Vamos falar na língua de cor Porque quem tá fora Não entende O catatau chegou do xadrez É um papo que Tinha um furo na área E Chegou um catatau Que tava fora do ar O cara tava no vacilo E aí foi Seral Não tem jeito É pra poder limpar E ficou bonito Mas o compositor Aqui do morro Ele é analfabeto Às vezes Ele é analfabeto Musical E também de instituição Então ele faz uma melodia Uma linha melódica Que depois ele também Não sabe o que é Que eu já tive Essa experiência É muito burrito Cheio de acidentes Sustenidos Memores e tal Que eu já tirei Melodia Depois toquei no piano Lá e Falei Mas senta aqui Aí começa O catatau Da sua lá Quem é essa música aqui Ele fica Não sei não Depois ele vai ouvir Eu acho que eu conheço Esse livro Esse é seu A razão do meu sucesso Não sou eu Nem é minha versatilidade É que eu gravo Tua paz de pagodinhos Que são compositores De verdade Eu sou do pico Da colina maldita E se Deus desse asa Cobra um punhado De bambas Já mandei minha nega Pro inferno E também viajei No apolo do samba Eu estou aqui Eu estou aqui Muito respeitosamente Provando e comprovando Minha versatilidade Agradecendo a todos Os compositores de verdade Que vem sempre Gravando comigo Aí tem um lembrete Maraná Se liga no papo Quem gravar Pra compositores de verdade Tá sempre fazendo sucesso Inclusive Compositores Que se chama Dois No No No